Você na frente é bom, hein? Olha o Cacá, faz o domínio, bateu de longe! GOOOOOOOL! É do Olaria, Cacá com a número 9! Olha o Flamengo chegando com o Juan Cruz, aumenta pro Adriano, tocou de cabeça! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Adriano com a número 10! Matou no peito. Ótimo passo pro Vinícius Pachaco, na entrada da grande área, bateu pelo gol, joga pra fora. Já são três cercando o Araruoma naquela faixa de campo, hein? Mesmo assim ele conseguiu passar pelo Belmora, passou também pelo David, vai embora com a bola dominada, o Araruoma, linda jogada, bola passou entre as pernas do Bruno! E ele foi lá pra recuperar! Incrível o lance do Araruoma, foi passando por todo mundo. Olha o Vinícius Pachaco ganhou, rolou pro Adriano na frente, não tem impedimento não! Passou pelo goleiro, aí do Adriano, mais um drible sensacional, bateu pro gol! Tira dali o Ângelo! Olha só! Puta, esse é drible de futsal, hein? Tiago Eleutério ficou sem saber o que fazer ali, lindo lance! Olha a chance, Vinícius Pachaco chegou, cruzou, bola bateu no braço, o Araru mandou seguir! O Araru viu, estava muito perto do lance, mandou seguir! Dominou, na entrada da área, prende bola, Adriano pede, tá muito marcado, Wagner Love vai tentar passar! Ainda ele, abre o jogo na esquerda, Cleberson no cruzamento, é pro Adriano! Ele bate pro gol, joga pra fora, que voleio sensacional! O Alia chegando pro Alia e o Wilson, ele com o David, e o Atro marca o pênalti para o Olaria! Vamos chegando já, oito minutos desse segundo tempo, a chance do Kaká na cobrança de pênalti, bateu, Bruno pegou! Passa curtinho, vem Fierro no cruzamento, Wagner Love desviou! Gol! É do Flamengo! O três contra o Fluminense, né? Bora o Olaria chegando com o perigo, pintou o chute, bola passou! Gol! É do Olaria! Chute do Araru, ama, 4-7! Valdir se aproxima da grande área, a Nelson pediu devolução, bora pra ele! E o Atro marca pênalti, que favorece o Olaria! E vai expulsar o Toró, hein? E expulsa o Toró de campo, leva o segundo amarelo, Toró! Vamos ver, o Atro autorizou, vai o Kaká, pé direito na bola, bateu! Gol! É do Olaria! Kaká marca o segundo, gol dele na partida! Vem levantamento pra grande área, a bola passa por todo mundo, Wagner Love reclamou de pênalti, hein? Vamos ver! Ó, foi pênalti sim, ele foi puxado dentro da área! A bola chega na esquerda pro Juan! Olha pra dentro da área, tenta o cruzamento, Wagner Love de cabeça no cantinho! Gol! É do Flamengo! É dele de novo, Wagner Love de cabeça! Olha o Vinícius Pacheco, botou na frente, olha, é lance pra cartão, hein? E vai sair cartão amarelo, já tem, né? Já tem amarelo, tá expulso o Thiago com a número 4!